Nós estamos aqui hoje em Belgrado, na Sérvia. Estamos nos dos principais pontos turísticos daqui de Belgrado, que é a Fortaleza de Belgrado e que junto dele fica o Parque Kalemegdan. Eu acho que é assim que fala. Vamos mostrar tudo para vocês com detalhes, porque realmente esse aqui é um parque muito, muito, muito impressionante. O que é isso? Aqui no Parque Kalemegdan tem essa escultura, esse monumento muito bonito de marmo, e em cima é feito em bronze. É uma homenagem que a Sérvia fez à França devido à ajuda que a França deu à Sérvia na Primeira Guerra Mundial. Na parte de trás do monumento tem a inscrição, né? Nós amamos a França assim como a França nos amou de 1914 a 1918, que foi o período da Primeira Guerra. e a estátua de bronze em cima é uma mulher segurando uma espada representando a luta, né? A espada representa a França lutando em favor dos sérvios. Aqui é muito bonito, né? Tem essas plantas aqui, representam os jardins franceses, né? Como lá na França. Tudo aqui é para remeter à França e realmente uma homenagem à França, né? na França. Obrigada. Agora eu vou entrar aqui numa dessas casinhas que eu não sei exatamente o que é, mas acho que é um ponto de observação, né? Eles utilizavam pra ver se estava vindo barco, né? É uma situação bem privilegiada aqui do mundo, dos dois lados, né? Pra ver exatamente o que estava chegando até aqui a Fortaleza. Olha que legal! E isso aqui dava certa proteção pra eles, porque se alguém desse aqui, jogasse uma bomba, né? Estava no segundo risco, e essa bomba aqui, ó, dos olhos. Muito legal! Olha esse portão. Tem esse portão de entrada aqui, que é justamente pra impedir, né? As pessoas conseguiam passar por lá, entrar aqui. Então são várias camadas, né, de proteção. E olha a grossura desse portão, ele é hiperpesado, ó. E ele é usual, parece que ele abre e fecha mesmo. É, ele abre e fecha até hoje. E ali, ó, tem no outro portão, tem um buraco. Alguém conseguiu fazer um buraco. Será que foi canhão? O que que foi, né? O que que aconteceu? E é um buraco que foi feito com muita determinação, né? Parece que foi numa pancada só. Deve ser relacionado à guerra mesmo. Essa Fortaleza é a atração turística mais visitada daqui de Belgrado. Tem mais ou menos 2 milhões de visitantes todo ano. E a entrada é gratuita. Você não paga nada pra entrar aqui. Você só paga se você quiser visitar alguns dos museus que existem aqui dentro. Durante séculos, a população daqui da cidade de Belgrado se concentrou somente aqui dentro da Fortaleza. Mas tem menções de povos que viviam aqui, né? Não dentro da Fortaleza, porque ainda não existia, mas viviam nessa área. Em torno de 3 antes de Cristo. Pra vocês verem como é um local muito antigo, porque povos muito antigos viviam aqui. Depois dessa época, a cidade já foi conquistada pelos romanos. E aí eles decidiram construir uma fortaleza em volta pra proteger. E de início era feito de barro e galhos de árvores, né? Terra. E aí depois eles começaram a fortificar com pedras também. Essa fortaleza aqui, como a gente conhece hoje, só foi feita muito mais tarde, no século XVIII. Porque, enfim, antes disso não existia a tecnologia e os materiais que eram necessários pra fazer uma fortaleza assim como ela é hoje. Essa fortaleza sofreu constantes construções, reconstruções, destruições ao longo do tempo. Mas, enfim, ela sempre esteve aqui. E essa aqui que a gente vê hoje foi a última reconstrução que foi feita, né? Que foi a mais recente, em 1700. Porém, a história aqui desse lugar, né? Como um local estratégico, uma posição estratégica, vem de muito antes de 1700. Devido aos muros protegerem a cidade próspera que tinha aqui dentro, né? Eles tinham muita liberdade, né? E segurança pra poder, enfim, fazer plantações, criação de animais e fazer comércios. E pelo fato de estar estrategicamente perto aqui dos rios também, né? Que ligavam esse local à Europa Central e a todos os Balcãs, né? Essa cidade aqui acabou se tornando muito próspera e muitas pessoas emigravam pra cá. Como húngaros, croatas, italianos e até pessoas de outros locais da Sérvia também. No século XVI, essa fortaleza aqui foi conquistada pelos turco-otomanos, no caso, o Império, o pessoal do Império Otomano, né? Os guerrilheiros. E aí ficou sob o domínio otomano até o século XIX, quando essa fortaleza aqui, assim, a gente já tinha melhorado tanto a tecnologia que essa fortaleza aqui poderia ser invadida e destruída em menos de 24 horas. E aí, enfim, o Império Otomano se retirou daqui porque viu que não tinha mais aquela relevância estratégica pra eles. E aí, devido à fragilidade, né? Devido a essa fortaleza aqui não servir mais pra muita coisa, foi criado o Parque Kale-Megdan. Kale significa fortaleza e Megdan significa campo de batalha. Então, isso aqui virou meio que um museu vivo, né? Pra gente poder tanto se divertir, passear com o cachorro, né? Passear e também olhar todas as construções que tinham aqui antigamente, né? Que são muito relevantes e muito relevantes historicamente. Que trazem aqui um sentimento, assim, bem esquisito quando você tá aqui dentro, né? Um sentimento como se você pertencesse realmente ao lugar. Aqui tem um buraquinho, ó. Que eu achei inicialmente que era uma cadeia, né? Pelo formato que tem aqui. Mas pensando melhor, aqui que a gente tá perto do portão, né? Se eles conseguissem abrir o portão, né? Os inimigos, a pessoa que tava defendendo ali poderia ficar com uma arma aqui, né? Dentro, só apontada pra fora e matando quem estivesse passando por aqui. Então, bem engenhoso, bem pensado, né? Faz sentido. E aqui tem uma porta. Ferro também. Pena que não dá pra entrar. Mas você tá pra eu ver daqui um pouco, ok? Tá escuro, mas... Tá muito bacana, hein? Vamos continuar aqui um pouquinho? Ela tem um negócio de... Isso que explica ali, ó. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Espero que vocês tenham curtido A gente curtiu muito Aqui é um lugar muito legal Muito especial Foi o passeio mais legal que fizemos aqui em Belgrado até agora Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Compartilhem E vejam outros vídeos no canal E vejam outros vídeos no canal Que tá bem legal O nosso passeio aqui na Europa E aí